No universo de Avatar temos dobradores que são extremamente rápidos em combate, como por exemplo os dobradores de ar, que sempre demonstram grande agilidade e maestria nos movimentos. Porém tem um tipo de dobrador que pode ser muito mais rápido do que eles, mas não de forma defensiva, e sim de forma ofensiva. Eu estou falando dos dobradores de raio, a subdobra da dobra de fogo. No vídeo de hoje eu pretendo explicar sobre a dobra de raio, contar sua origem, seu contraponto e também o porquê ela é a dobra mais rápida do universo de Avatar, a linda de Aang e a linda de Korra. Então deposita seu like aí embaixo, e deposita quantos comentários você quiser, ou se quiser apenas comente Simba, seu comentário ajuda muito. Compartilhe o vídeo para aquele seu amigo que curte Avatar também. Tudo dito? Bora para o vídeo! Antes de falarmos da dobra de raio, vamos falar um pouco da dobra de fogo em si. A dobra de fogo é a dobra elemental pressionética que permite os dobradores dela dobrarem energia, mas não confunda com a dobra de energia em si. A dobra de fogo cria fogo ou manipula o fogo existente no local. A dobra de fogo dá diversas capacidades para o dobrador, como a de criar fogo como eu já disse, e também a capacidade de controlar a temperatura, deixando algo mais frio ou até mesmo mais quente ao manipular o calor. Mas nunca foi mostrada essa capacidade nos humanos. Mas e a dobra de raio? A dobra de raio é uma habilidade avançada da dobra de fogo, onde o dobrador canaliza a energia para criar a eletricidade ao invés de fogo. A dobra de raio também é conhecida como fogo de sangue frio. A dobra de raio até pouco tempo atrás, no universo de Avatar, era uma técnica rara, e praticada em sua maioria pela realeza e o alto escalão da nação de fogo, algo que eu vou explicar um pouco mais na origem dela. Porém, durante a era de Korra, a dobra de raio foi mais comentada e passada para diversos dobradores de fogo, permitindo assim que muitas pessoas usassem essa habilidade, seja para trabalhar em fábricas ou usar para o combate. Como é o caso de Mako, um membro do time Avatar de Korra, e um dos dobradores de raio mais habilidosos da série. Bom, qual é a origem da dobra de raio? Durante séculos, a habilidade de raios era tão rara que poucos sabiam que isso era possível, com muitas pessoas acreditando que a dobra de raio era apenas folclore, mas com algumas pessoas mais velhas da nação do fogo, afirmando que tinham visto ela há muito tempo. Porém, a dobra de raio não estava totalmente perdida. Havia um último praticante conhecido dela, que era Shu Ping An, ou apenas Shun, um fora da lei e insurgente da revolta do pescoço amarelo. Ele usou sua habilidade rara para reunir um grande exército e devastar o reino da terra. Quando ele foi derrotado, ele foi preso e estudado pela nação do fogo, para assim eles aprenderem como dobrar o raio. Um fato curioso, Kiyoshi quase morreu para Shun. Kiyoshi o desafiou para o combate, e ele quase matou o Avatar com o raio, mas ela conseguiu sobreviver devido a sua corda de malha. E então ela matou Shun quando entrou no estado Avatar. Após a morte de Shun, a técnica da dobra de raio foi passada para a família real, permitindo assim que eles usassem e tivessem mais poder que outros dobradores. Durante muitos anos, a dobra de raio era uma dobra que poucos conheciam, assim como também ela não tinha nenhum meio de defesa. Porém, isso tudo mudou quando Iroh decidiu aprender mais sobre as outras dobras. Iroh desenvolveu a técnica de fogo conhecida como redirecionamento de raios. A técnica consiste em deixar a energia passar pelo seu corpo, e então lançar ela de volta ou para outra direção, sendo um meio de defesa contra a dobra de raio, aprendida quando Iroh viu os movimentos da dobra de água. A técnica só foi mostrada por três pessoas. Iroh que a criou, o Zuko que aprendeu com seu tio, e por Enker que aprendeu com o Zuko. A dobra de raio possui alguns usuários importantes que foram apresentados na obra. Um desses usuários foi Azula, que se mostrava ser muito habilidosa com a técnica. Outro personagem era Iroh, que até mesmo desenvolveu redirecionar raios. Mako também era um prodígio nessa técnica, conseguindo manter um disparo por muito tempo, mas ferindo seu braço no processo. Por fim temos Ozaih, que pra mim é um dos melhores dobradores de fogo e de raio que foram apresentados. Com ele demonstrando lançar raio diversas vezes em seguida, além de manter o raio por um tempo considerável. A dobra de raio tem algumas limitações, como por exemplo, o movimento. A dobra de raio precisa de um longo movimento para ser feita, o que poderia fazer qualquer oponente conseguir desviar ou defender. Porém Mako aprendeu a tirar essa limitação, porém ele mostrou a capacidade de fazer dobra de raio com apenas uma mão e rapidamente, como se fosse um disparo de dedos semelhante a alguns movimentos de Dragon Ball. Para usar a dobra de raio, é preciso ter um requisito mínimo para os dobradores de fogo. Além de ter que ser um dobrador de fogo, é preciso ter paz de espírito dentro de você, para assim conseguir utilizar a técnica da dobra de raio com sucesso, e poder usar ela livremente por aí. O caso que vimos disso foi Zuko. Zuko não tinha paz de espírito, então ele não conseguiu utilizar a dobra de raio, pois quando ele tentou, ela acabou causando uma explosão na sua mão. Porém esse requisito não é preciso para conseguir utilizar a técnica de redirecionar raios, o que é uma boa ajuda para Zuko. Bom, não é possível saber com zatidão a velocidade da dobra de raio, mas podemos fazer uma lógica básica aqui do nosso mundo. Se a dobra de raio tiver a mesma velocidade que a energia elétrica, ela poderia se mover cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Mas como estamos falando de Avatar, o mundo fictício poderia sim ser bastante possível, já que Zuko se jogou para a frente de raio para conseguir salvar a Katara. Outra hipótese é que a dobra tem a velocidade de um raio natural, o que eu acredito um pouco mais. É possível que a dobra de raio tenha a velocidade de um raio, que pode chegar até 40 mil quilômetros por hora. Uma velocidade rápida, mas não tão rápida quanto a primeira hipótese. Mas não importa deduzir a velocidade da dobra, a dobra de raio ainda vai ser a dobra mais rápida de Avatar. Bem, mas e aí, o que acharam da dobra de raio? Eu esqueci de comentar algo, se sim, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, e podem deixar nos comentários sugestões de vídeos para Avatar no canal. Agradeço a todos que chegaram até aqui, e até a próxima!